Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade eu confesso que o vídeo de hoje vai estar um pouquinho confuso, mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Bom, o que acontece? Essa nova câmera que eu uso, ela tem um microfone que é independente da câmera, tem um microfone que é separado da câmera pra qualidade de áudio, pro áudio ficar melhor. E é que tá, ele tem um botãozinho ali em cima que ele serve pra ligar e desligar a câmera. E simplesmente eu gravei algumas partes desse vídeo com esse microfone desligado. Não teve áudio nenhum, não tem como eu mostrar um vídeo pra vocês sem áudio. Então eu tô fazendo o começo meio que no final, tipo assim, depois de ter acontecido as coisas, é um negócio meio confuso. Mas eu vou explicar direitinho que eu acho que vai dar certo. O Matheus recentemente comprou um carro, se vocês quiserem que eu mostre o carro dele pra vocês, comentem embaixo. E ele sempre vem me buscar aqui em casa, pra gente ir lá no mic gravar algumas coisas. Só que ele nunca tinha visto como tinha ficado o meu quarto. Então eu convidei o Matheus pra que ele visse como tinha ficado o meu quarto. Tá pronto pra conhecer o meu quarto? Tá pronto. Você não vai chorar não, né? Não. Nossa, mano. Caramba, tio. O que você achou? Você é louco, mano. Nossa, parça. Você é louco, tio. Tá demais, filho dele. Aqui é o Ninho do Amor. Ninho do Amor, nem namorado tem. Por isso mesmo, é um por dia. O arzão, fomegana. Tem que comprar um ar também. E aqui o Cinarão. Você é louco, tio. Lógico, né, meus dois bebês tá aí. Seria uma pena, né? Faz isso aí. Aí, eu sei que você não tem coragem. Sua saveira tá ali fora. O que é isso? Isso é uma luneta. Um macaquinho aqui, ó. Breaking Bad, aquele quarto que você tinha. É, a maioria das coisas que tá aqui, você não vai lembrar. Essa é a mesa que eu usava lá na casa. Esse era o criado que eu usava lá na casa. É, eu só envelopei. Olha aqui, ó. Descascando aqui, ó. Eu envelopei de preto. Aquele criado eu tinha. A TV era aquela que a gente tinha lá na sala. Esse tapete era o que eu usava no meu quarto. A cama era o que eu tinha lá na casa. Tudo aqui, eu trouxe lá da casa. Vai tá aprovado o quarto? Lógico. Tem bom gosto? Lógico. Foi tudo planejado e pensado por mim mesmo. Já viu isso aqui? Bonitinho, né? Você é louco, filho? Fora? É que esse bichinho, ele faz isso aqui, ó. Ai, oi, que chegou? E é o satanazinho. Minha priminha que tem 11 meses gosta dele. Ah, louco. Que se dane esse bicho aí. Mas a maioria desses negócios aqui foi tudo que os inscritos me deu, sabia? Deu isso aqui pra você? Não, isso era do Afrin. Ah, vai explicar. Olha quem que era. Acabei de chegar na casa do Mike, mano. Os caras tão lá no fundo, sei lá, falando o quê. Eu só sei que eu vou aproveitar, que ninguém tá me vendo aqui. Eu vou lá pro quarto do Mike, mano. Porque, tipo assim, eu trouxe o meu notebook. E eu preciso colocar ali em algum lugar pra arrumar os meus vídeos. Que eu vou colocar nesse quarto aqui mesmo. Vocês são muito preguiçosos, mano. Tô aqui meia hora chamando vocês pra sair. Vocês ficam deitados aí. Ah, João, não, 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 não. Eu vou chupar esse notebook, né? Vamos, 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 tô com fome. Mas vamos aonde? Comprar comida. Ah, você que vai comprar? Você que vai comprar. Você que vai fazer. Não, não, não. Não é de vídeo a conta. Ah, você vai dividir a conta. Ah, então vamos. O que você tá fazendo aí? Tomando uma água. Você tá lavando a louça? Eu vou mandar uma zona. Cadê? Por que a louça que você falou que você lavou tá com selinha aqui ainda? Não, mas isso aqui não. Ah, você tá lavando. Eu não tinha só dois copos. O que você tem de louça na sua casa? Tem os garfos, as facas. Prato aqui, nova aquisição, tá ligado? Eu tinha um grande sonho aqui no YouTube. Era conquistar alguns pratos pra minha casa. E hoje, ó, como vocês podem ver, através do YouTube, ó, conquistei vários pratos pra minha casa, galera. Quer uns pratos? Você, João? Eu quero. Quer? Quer? É, vai ficar querendo, mas esses pratos que é caro, mano. Nossa, você comprou no mercado, no mercado da Gleba de Londrina, da parte nobre de Londrina. Um prato desse tava dezão. Acho que lá no centrão desse aqui, o quê? Dois mil e cinquenta? Dois real. Mas a gente acabou de chegar no mercado. O Bruno foi lá na casa dele, ele falou que ia pegar a moto, não sei porquê, mas agora a gente tá dando uma geral aqui na cozinha, tá arrumando algumas coisas. Mentira, quem deu chegar foi eu e o Matheus, é verdade. E as compras, quem guardou? Eu tô vendo um monte de compra aqui, ó. Porque eu vou usar. Você guardou a carne? Lógico. Então beleza, então eu vou dar esse desconto. Eu vou fazer um vídeo aqui cozinhando algumas coisas, porque, tipo assim, tem como cozinhar lá na minha casa, mas a gente não gosta de sujar a nossa casa, a gente vai sujar dos outros, que é mais fácil. Então você tem que ir lá ver esses vídeos, daqui a alguns dias você tá saindo no canal, então vão ter alguns vídeos cozinhando. Eu tava com essa ideia de voltar a cozinhar, fazer uns vídeos de culinar no canal já faz algum tempo, e agora eu vou fazer. Vai ser um teste que eu vou fazer pra depois aprimorar isso, porque se tudo der certo, a gente for lá pra mansão Breckman, lá vai ser um lugar pra cozinhar. Aí, moleque, ninguém me segura, mas... Lá a cozinha é pequenininha, né, João? Pequenininha, apertada. Você tá tipo essa casa, tá ligado? Vamos dar lá a cozinha da mansão. Mano, eu não sei o que que esses caras tem em tudo da casa lá, eles exageram. Eles falam assim, o banheiro? O banheiro tava com a minha casa toda. O banheiro tá no meu quarto. Tá, mas você que já foi lá, agora confirma pra gente se é ou não, grande ou pequeno no momento. Não tem como eu negar, o próprio nome já diz, é uma mansão, mansão é grande. É porque, sabe, tem um rato lá, um rato que tá comendo tudo que é coisa lá. O rato deve tá comendo tudo, de certeza, porque é o rato e o português. Sério? E tudo revirado, né? Ó, mas vamos ajudar o Mike, porque o Mike, ó... Isso o YouTube nunca vai mostrar. Mike 021 lavando o prato. Então guarda muito bem essa visão na sua cabeça, porque você não vai ver de novo. Daqui um tempo o Mike tá cheio de empregado ou mesmo interesseiro aqui, lavando o prato pra ele. O cara fazendo churrasquinho ali. E eu quero falar com você. O quê? Vem aqui, eu venho na sua casa, toda vez não tem um prato, não tem uma colher, não tem nada. Então dessa vez... Não, tem prato sim, João. Ó, isso aqui é pra você. Caramba. Isso aqui também é pra você. Nossa, mano, e sim. E aqueles copos que tá ali em cima também é pra você. Ô, João, eu não tô casando não, viu? Eu sei, mas você não tem nada em casa. Ele acha que eu tô casando, né? Falou um monte de coisa. Assim de eu casar, o João vai ser o padrinho. Aí você chama o Edu, o Edu te dá o helicóptero. Eu te dou uma cachaça. Gostei do presente do Matheus. O que mais que tem aqui? Não, é só isso. É porque eu preciso fazer uma sobremesa e não tem nada aqui. O potinho de sobremesa aqui é dos Toppersons. E o que você vai fazer de sobremesa pra nós? Ah, isso aí o pessoal vai ter que ver num outro vídeo. Num outro vídeo? Num outro vídeo. O pessoal pode ficar sabendo em outro vídeo, mas eu vou ficar sabendo hoje. Até porque a churrasqueira tá acesa, a gente comprou carne pra gente comer. E a sobremesa vai ser do Joãozinho hoje, galera. Eu percebi que o enfei de geladeira aqui é uma CB1000. Caiu o CB1000, vou jogar o CB1000 na piscina. Bom, o João vai experimentar a sua sobremesa, né? Se ficar ruim, pelo menos tem que ficar lá que ficou bom. Porque olha o tanto de coisa que eu comprei pra você. Isso aqui, velho, você mitou, é sério. Porque de vez em quando eu tava precisando de uma colherzinha mesmo. Mas já que você trouxe aqui pra mim de presente, fechou. Só falta casar agora. Só falta casar. E falta a mulher, né, João? A mulher? Ai, eu não tenho a mulher, gente. Olha aqui a mulherzona. Eu não quero não. Ele tá todo dia na sua casa? De verdade, né? Mano, ele parece que ele fica e a mãe chega... Olha o tamanho dele? Olha o tamanho dele. A baixada pra falar do Mike. Nem combina, velho. Ele parece que ele fica e a mãe chega com compra do mercado e ele vai olhar pro meu... Pô, vereiro, o que você trouxe aqui, João? Os negócios pra eu fazer o meu doce. Eu vou ali com os moleques e a gente vai comprar um gelo, porque não tem gelo. Aqui tá tudo que a gente vai precisar pra fazer o churrasco. Só que se liga. Olha a sujeira que tá a casa do Mike. Vamos contratar uma empregada, por favor? E foi mais ou menos isso tudo que aconteceu. Mano, cheguei ontem na casa do Mike. Confesso pra vocês que eu tô cansado pra caramba. Tipo, eu dormi ainda. Acabei de acordar e aí eu vim finalizar. Eu não consegui finalizar ontem porque eu tava muito cansado. Eu fiz vários vídeos cozinhando lá. Eu fiz um vídeo cozinhando hambúrguer. Se você ainda não viu, vai lá ver. Que esse aí já saiu. E também eu fiz um vídeo fazendo uma sobremesa que... É, se você não viu, mano. Daqui a alguns dias tá saindo porque... É... Tem um pouco de paciência. Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é um presente que eu ganhei. Aqui em Londrina tem uma casa de doce muito da hora. Que se chama Casa da Bruxa. Lá vende vários doces, inclusive... Eu daqui a uns dias mostro tudo pra vocês. Mas eles me mandaram isso aqui. Pra falar a verdade, o presente tá na sacolinha pequena. Aquilo ali é história pra outro vídeo. Pois é que eles me mandaram essas duas balichas. Essa aqui é uma bala que ela é meio azeda. Eu não sei explicar muito bem, mas tipo... Ela acaba sendo um pouco azeda. Peguei uma balinha de cada sabor. Uma verde, uma vermelha, uma laranja e uma amarela. Eu já fiquei sabendo que essa balinha é muito azeda. Então, mano... Calma aí. Ela é boa. Tipo, ela é azeda. Mas ela fica docinha. Mano, que negócio bom. De verdade mesmo. Que negócio gostoso. Ela fica azedinha, mas ela fica muito docinha no final. Eu gostei. Eu gostei. E isso é bom pra enganar as pessoas. Só que tem esse aqui que, na minha opinião, é o mais interessante. Isso aqui tá escrito mais ou menos o ladro negro da força. Isso aqui é um doce baseado no Star Wars. Ela é uma balinha que ela simplesmente pinta a sua língua. Ela deixa toda a sua língua preta. Mano, isso aqui tem um cheiro muito bom. E tipo assim, vem balinha pra caramba. Vamos ver agora. Você já jura? Que negócio bom. Eu mordei a primeira, mas eu vou chupar o resto. Mano, isso aqui é muito docinho. Pelo que eu percebi, a minha língua tá ficando escura. Mano, é muito boa essa bala. É sério. Ela não pintou tanto minha língua, mas eu acho que quanto mais balas a gente chupar, mais escura a nossa língua vai ficar. Isso é bem interessante, mano. Pelo menos o ladro negro da força é um pouco doce. Mas é isso. Esses foram os presentes que a Casa da Bruxa me mandou. Inclusive, tem mais algumas coisas ali que eu vou mostrar bem de leve pra vocês. Eu vou fazer um vídeo só pra aquilo ali. Então, fica ligado aí nos próximos vídeos que vai ser no canal. Porque aquilo ali é uma surpresinha que eu tenho pra vocês. Inclusive, eu tenho mais algumas surpresas que vêm por aí, mano. O pessoal também anda me perguntando bastante quando eu vou pra Orlando. E daqui duas semanas, mais ou menos, eu tô indo pra São Paulo pra tentar tirar o visto de novo. E ver se eu vou conseguir ir pra Orlando. Então, ter um pouquinho de paciência. Mas a gente precisa se despedir agora. Porque tem mais vídeos saindo por aí. Tem muita coisa saindo no canal, mano. Vocês têm que ver tudo. Senão, você tá perdendo. Você tá perdendo que eu sei que você não tá vendo todos os vídeos. Então, traz de ver todos os vídeos aí. Mas é isso, gente. Vou me despedir de vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Falou, tchau e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí